Música Oi galera, eu sou a Andrea Dias e está no ar o estúdio Show Livre E agora é hora de samba aqui no estúdio e eles vieram pra arrasar Com vocês, Pedindo Bis Oba, vou, bora Música Música Hoje você não se zamba, quando eu vou pro samba você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro, tem tambor em pandeiro, clava que violão, amor abessa Quando chega sexta-feira eu vou pra pagodeiro e você não se cansa de pagode Canta miudinho, vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode Meu samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você O samba, o samba Se arruma fica linda que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você, vem O show, o samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente A cuica chore faz o corpo todo balançar Um lado, o outro, atrás pra frente Lê 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 Maidadora, lê 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 Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro, tem tambor e bandeiro Com barroca e violão, amor é dessa Quando chega sexta-feira eu vou pra pagode E você não se cansa de pagode Canta, miudinho, vem no sapatinho Agita no refrão, se sacode Meu samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você Se arruma fica linda que eu tô chegando ali Espera que essa noite se morar Ninguém segura a gente A cuica chora e faz o corpo todo balançar Um lado pro outro, pra trás e pra frente Usando a gente porta pra quebrar Ninguém segura a gente A cuica chora e faz o corpo todo balançar Um lado pro outro, pra trás e pra frente No samba a gente porta pra quebrar Ninguém segura a gente A cuica chora e faz o corpo todo balançar Um lado pro outro, pra trás e pra frente Lê, 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 lê Foi uma ótima apresentação, nós gostamos muito Obrigado ao Estúdio Show Livre Por ter convidado a gente E pra acessar, pra ver essa apresentação É só ir lá no Youtube E estará também em todas as plataformas digitais Ok? Certo rapaziada? Muito obrigado Show Livre, tamo junto